A série A Garota da Moto foi uma boa série ou uma série mais ou menos? Comente no nosso site no link aqui na descrição ou comente aqui no próprio canal. Bom, pra começar, a série A Garota da Moto mostrava uma mãe que pra cuidar do seu filho, ela basicamente se tornaria uma... como chama? Uma motogirl. E o que você achou da série? Você que assistiu do começo ao fim ou que viu alguns pedaços, o que você achou? Você achou a série boa, mais ou menos? Ou achou que não tinha nada a ver com o enredo? Se perdeu no meio? Bom, pra você que gosta de moto e pra você que gosta de séries, conte-me mais sobre a série que passou no SBT e também passou na TV Proassinatura. Mais séries e comentários você encontra nesse canal e na descrição no nosso site, tá? Qualquer informação que você quiser, é só perguntar no comentário, que a gente responde em um vídeo ou em um post no blog, ok? Bom, esse foi mais um vídeo sobre séries. É só uma pergunta mesmo, perguntas, aí no próximo vai ser perguntas e respostas, que eu vou ler a pergunta de vocês e colocar as respostas, tá bom? Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Mais informações você encontra toda semana no canal e toda semana também no blog. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Acompanhe os próximos vídeos. Acompanhe os próximos vídeos.